Queridos amigos, hoje é uma terça-feira, é para o Jesus que esteja, permaneça em todos os nossos coração. Estamos aqui preparando onze, doze filhos de feijão, já colocamos aqui, aqui já colocamos o alho, colocamos a cenoura, colocamos também aqui o sal e também esse pimentão para nós podermos aqui, já fritou e agora nós vamos colocar o feijão, que são seis quilos de feijão em cada uma das panelas. Essa é a comida feita sempre regada de um tempero especial. O tempero é a vontade de trabalhar para o próximo e trabalhar para o Evangelho. Queridos amigos, vamos ficar por aqui, um beijo no seu coração, um bom dia e muita paz.